Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo mais um dia. Este é o meu, este é o seu, este é o nosso desafio da Bíblia. Que alegria ter você aqui conosco, comigo, em torno da Palavra de Deus, nos desafiando-nos a mudarmos de vida. É uma alegria ao meu coração. Imagina o coração de Deus saber que você está aqui, lendo, meditando, rezando com a Palavra. Então, isso agrada com certeza o coração de Deus. Já peço para você, se inscreva, deixe o like, comente e aquele favor, compartilhe, gente. Compartilhe. Dá uma pausa agora, clica no botãozinho compartilhar e mande para alguém. Mande no grupo de sua família e diga, veja aí. E deixa lá. De repente aquela pessoa abre ou alguém do grupo abre e aí se torna mais um ouvinte orante com a Palavra de Deus aqui conosco no desafio da Bíblia, que consiste em nós lermos a Palavra de Deus completa. Um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse, eu tenho vontade de ler a Palavra de Deus. E eu indiquei para ela aqui, no canal, todos os dias, versículo após versículo, um itinerário de dois, três versículos diariamente. E você vai lendo junto, acompanhando conosco ali o desafio da Bíblia. Então, é fácil trazer, levar para alguém que muitas vezes não sabe como fazer, não tem tempo e tudo mais. E para aqui um tempinho para estar em torno da Palavra. Pois nós estamos unidos e reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7, versículo 12, que diz assim. Tudo, pois, quando quereis que os outros o façam, fazeio-o vós também a eles. Esta é a lei dos profetas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, amados. Todo itinerário que nós estamos vendo a respeito do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, 6 e 7. Aqui está contida a doutrina de Cristo Jesus. Aqui está contido o resumo. Se a gente pudesse resumir os ensinamentos de Jesus e nós pudéssemos praticar na sociedade. Aquilo que está escrito aqui, com certeza seremos salvos. É tanto que nós temos por subtítulo hoje, a regra de ouro. Você viu lá no início do capítulo 5, desculpa, as bem-aventuranças. Você viu os questionamentos dos fariseus a respeito das leis da Torá. As leis que Deus tinha dado a Moisés e que eles tentavam praticar, só que de maneira errada. E aqui, neste último versículo, na meditação de hoje, é como que Deus pudesse aqui dar um ponto final nessa questão das leis e dos profetas. Porque, a partir dos próximos vídeos, nós vamos ver alguns pontos básicos da vida também cotidiana e ensinamentos muito profundos que Jesus vem dar a mim e a você. Então, veja, tudo, pois, quando quereis que os outros os façam, desculpa, fazeis o vós também a eles. E aqui, você viu, em vídeos passados aí, se você não viu, veja, a questão do julgamento. Não julgar para também não ser julgado. Nós vimos também a respeito do pedido na oração. Pedi e vos será dado. Batei e a porta vos será aberta. Buscai e achareis. Hoje, Jesus vai ir fechando com chave de ouro nessa questão da lei, do livro das leis. Ou seja, você quer ser um cumprimento da lei? Tudo, pois, quando quereis que os outros os façam, fazeis o vós também a eles. Ora, se eu quero ser bem tratado pelas pessoas, eu preciso tratar bem. Agora, se eu trato mal, por que eu vou querer ser bem tratado? Aquele velho ditado que diz que quem planta ventos vai colher tempestade. Os frutos que nós colhemos é de acordo com aquilo que plantamos. A palavra vai dizer que é pelos frutos que conhecereis a árvore. É pela vida, pelo cotidiano, que cada pessoa se revela quem é e o que faz com o seu comportamento de vida, com o seu jeito de ser. Tem muitas pessoas que conseguem destruir muitas pessoas com apenas uma palavra. Tem muitas decisões tomadas que muitas vezes conseguem destruir nações, sociedades. Então, quando Jesus vai dizendo que você quer ser um cumpridor da lei dos profetas, tudo o que você quer que as pessoas façam com você, faze também com ela. Então, aqui, eu queria ilustrar para você, por mais que seja um pouquinho longo, mas, por favor, não pule o vídeo, para você entender essa historinha aqui. Havia um pai de família e ele estava de saco cheio com a própria família dele. E ele, num trabalho e tal, saiu, em determinado dia ele saiu do trabalho e ouviu dizer que naquela cidade ele tem um encontro. E tinha um santo monge ali que tinha o dom da clara evidência. O que era isso? Ele conseguia enxergar além das aparências. Um dom que Deus tinha dado a ele. E aí, aquele homem vai lá, procura aquele pai de família, procura aquele monge, aquele monge vai atender ele. e quando chega lá ele disse, e aí, meu filho, conte o que é que você deseja. Ele disse, padre, a minha família, a minha casa é um inferno. Se o senhor não conhece o inferno, está convidado a ir lá em casa, vá conhecer o inferno lá em casa. Ele já se espantou. Ele disse, ei, tem muita coisa errada aí. E ele disse, pois conta, meu filho, como é lá na sua casa? Ele disse, lá em casa nada vai bom, tudo é ruim. A minha esposa toma remédio, um remédio, um monte de remédio. É uma mulher grande, grande, obesa. Não faz as coisas em casa e tudo mais, por conta das comorbidades também que ela tem. É uma mulher que não aguenta, eu não aguento mais. Tem um filho, rapaz já, que a vida dela é nas drogas. Cheia de tatuagem no corpo e tudo mais, cheia de gíria, não quer trabalhar. Tem uma moça também, que ela é conhecida lá na rua como a vassoura da rua, porque já pegou todos os rapazes, já seu varrendo todos os rapazes. Só anda com as roupas mais curtas que tem. Sabe aquela roupa que Jesus estava na cruz, lá, aquele paninho que cobria as partes íntimas de Jesus? Sim. É mais ou menos assim que ela se veste. Tem um menininho que já foi expulso de cinco escolas. Ninguém aguenta aquele menino. E para acabar de lascar tudo, já está fazendo dois anos, cinco meses e três dias que minha sogra vem morar comigo. A minha casa é um inferno, a minha vida é um inferno. E é por isso que eu não tenho muita paciência, eu acabo tomando minhas cachaças. Desculpa. Tomar uma água aqui. Depois de escutar tudo, aquele monge disse o seguinte, é meu filho, complicado na sua casa. E aí, o que o senhor tem para me dizer? O senhor tem um homem santo e tal? Ele disse, eu tenho uma coisa muito séria para lhe dizer. Olha, Jesus, ele veio para essa terra, traçou um plano de amor e salvação. Depois de tudo isso, ele ascendeu ao céu. E quando ele ascendeu ao céu, estavam lá os apóstolos vendo aquele fato admirável, dois anjos apareciam e disseram, homens da Galileia, por que estáis admirados vendo esse Jesus voltar? Aliás, subiu. Esse mês que vocês estão vendo subir, um dia ele irá voltar. Jesus vai voltar, só que ele não disse nem o dia nem a hora. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus já voltou. Só que ele não poderia vir do mesmo jeito que ele veio antigamente. Ele hoje, ele está disfarçado. E ele está disfarçado em um dos membros de sua família. O homem, como assim? Jesus veio disfarçado e mora lá em casa? Ele disse, sim. pode ter certeza. Não. Veja direitinho aí que o endereço está errado. Não é lá em casa. Lá em casa é um inferno. Como é que Jesus vai morar num canto desse? Ele disse, não, Jesus está disfarçado em alguém de sua família. E vocês estão cometendo o pior pecado do mundo, que é maltratar Jesus, que está presente em alguém da sua casa. Aquele homem baixou a cabeça, entristeceu e disse, não, eu vou tirar essa prova, eu vou provar para o senhor que ele não está lá em casa. E aí ele voltou. Quando chegou, aliás, ele saiu dali e foi para casa. Chegando em casa, reúne toda a família e diz, olha, chega aqui todo mundo. Essa noite eu saí do trabalho e tal, tomei minhas cachaças, mas eu quero dizer que eu não estou bêbado. E eu fui ter uma conversa com um monge que está aí, que vai ter um encontro, coisa e tal, e eu fui pedir uns aconselhamentos, ele me aconselhou uma coisa muito séria. Diz que Jesus vai voltar e que ele já voltou e que ele está disfarçado em alguém aqui de casa. E que diz que a gente está cometendo o pior pecado do mundo, que é maltratando Jesus. Então eu quero dizer, quero dizer aqui, quem é que se apresenta? Quem for Jesus agora que se apresenta que é para a gente parar de maltratar? A mãe olhou para um filho, o filho olhou para o outro, a sogra também olhou assim e disse, o pai está lendo e cachaçado, está ficando doido. Está ficando doido. E aí um saiu olhando para o outro e tal, e disse, não, você está ficando doido? E aí, ficou aquela conversa, o dito pelo não dito. Cada um foi para o seu canto e pronto. Quando foi à noite, deitando-se ali para dormir, aí ele foi conversar com a esposa dele e disse assim, eu estou preocupado com isso, com o que eu escutei do monge. Jesus está disfarçado com alguém aqui em casa e nós estamos cometendo o maior pecado do mundo. Mas aí eu fico olhando para você, minha filha. Como é que Jesus vem disfarçado de alguém como você? Jesus curava todas as doenças, você não, minha filha. Você tem todas as doenças. Minha filha, você é um parasita. Como é que Jesus está disfarçado de alguém como você? E a mulher disse, é bem provável que não seja comigo. E aí ele disse, como é que pode ele estar disfarçado nesse rapaz que a vida é nas drogas, é isso e aquilo, o outro, não quer trabalhar e tal. Como é que Jesus, Jesus por acaso fumava maconha? Jesus usava droga? Como é que pode um menino desse? Não tem jeito não. A mãe olhou e disse, não, meu filho, não diga isso não. Ele tem jeito sim. Talvez ele é desse jeito porque ele não é amado. Talvez ele é desse jeito porque você nunca chamou ele para jogar bola, você nunca chamou ele para sair, você não conhece as amizades dele, talvez ele acaba se revoltando porque você não é presente na vida dele e ele acaba fazendo isso. Aí ele disse, é bem verdade, pode ser. Mas se ele for uma menina, como é que pode essa menina? Essa menina que só vive namorando com um e com o outro, não sei o que, coisa e tal, anda quase nua e tal, e tal, não. Sabe por que ela é assim? Porque você, como pai, você nunca deu um beijo nela, você nunca abraçou ela, você nunca pôs ela no colo. Talvez seja por isso que ela é revoltada e acaba fazendo isso. Pai que não bota o filho no colo, que não beija, que não abraça, a filha vai acabar sentando no colo de outro. E aí ele foi e caiu em si, disse, é verdade, pode ser ela. E aí, não, mas esse menino, não pode não, Joãozinho já foi expulso, disse assim, esse menino está até um terror, é um cão esse menino. Não, não diga isso não. Esse menino ainda é pequenininho, ele tem toda a capacidade ainda de mudar, de ser diferente, de crescer na vida, vamos começar a investir nele. Isso é verdade. Agora, eu não acredito que seja sua mãe. Como é que sua mãe é essa velha, não sei o que, e tal, e tal, mas não. mãe é desse jeito porque você maltrata ela. Você jogou ela no pião, no quartinho, na dispensa, lá no final. Lá ela vive isolada, lá ela vive desprezada de todos nós. Ele disse, é verdade. E aí, foi dormir, aquele homem teve uma noite não muito boa, os cochilos ali, trevaliando, como a gente costuma dizer aqui no Ceará. Amanheceu o dia, ele foi lá num rapazinho, acordou ele e disse, ei, e se for tua mãe? Ele disse, mãe? É, rapaz, vai que é tua mãe. Olha, vocês, filhos, juntam ali os três, aliás, os três filhos, vocês, por acaso já agradeceu a mãe de vocês pelo alimento que ela faz? Pela roupa que ela lava de vocês? Você alguma vez já agradeceu a sua mãe por ela ser a mãe de vocês, por ela ter dado a luz a vocês? Disse, não, pai, nunca fiz isso. Olha, porque, se for Jesus ela e for ela que vai dar o ingresso para a gente entrar no céu, olha, nós não vamos entrar não. Ele disse, é verdade, pai, tratar melhor a mãe. E aí, ele vai na cozinha, chega lá, faz um cafezinho e tal, bate na porta lá do quartinho da dispensa da sogra pernoitava, a sogra dizendo, quando ele entra, aí encontra lá a vé, né? E aí, ele entrega a bandejinha, ele disse, oxe, o que é isso aqui? Não, minha sogra, eu trouxe aqui um cafezinho quentinho, fiz agora. Disse, que conversa é essa? Beba um golinho primeiro. A véia pensava que tinha veneno no café, que ele queria matar ela. E aí, não, minha sogra, está aqui, um cafezinho que eu fiz para a senhora. Quer dizer para a senhora que é uma alegria ter a senhora aqui em casa? Quer dizer para a senhora que daqui para frente a senhora vai morar no quartinho, no quartinho de hóspedes lá dentro de casa? Vamos cuidar melhor da senhora. Aquela véia ficou meio mas tomou o café, agradeceu aquilo tudo, né? E aí, para encurtar a história, todos começaram a tratar o outro melhor, todos começaram a tratar o outro de maneira diferente, sem ver tantos os defeitos, mas procurando ver também as qualidades. Aquele menino já não estava mais saindo com as amizades, aquele rapazinho não estava mais usando droga. as meninas não, a menina não estava mais usando roupas curtas, não estava mais saindo com as más influências. A coisa que ela mais gostava era sentar junto com o pai para assistir televisão e ficar com a mão atrás da cabeça do pai fazendo um cafunézinho, coçando a cabecinha dele. O menino começou a gostar de sair com o pai, de jogar bola, de brincar com o pai. A mãe começou a se cuidar melhor, foi deixando os remédios. a sogra começou a ajudar em casa com as despesas e passado um tempinho, lá vem aquele mesmo monge missionário para aquela mesma cidade e lá ele foi celebrar uma missa. Sabendo esse homem que esse monge iria estar lá, aí ele pegou toda a família, foi para a missa, sentou no primeiro banco e aquele monge ao término da missa, olhando, celebrando a missa junto com aquela família inteira ali, ficou muito feliz. Quando terminou a missa que ele deu a benção, ele chamou aquela família para conversar. Ele disse, olha, eu conheci você. Você foi aquele homem que veio aqui assim, acessado? Ele disse, ô padre, a minha família aqui, a minha mulher, meus filhos, minha sogra. Aí aquele monge, ô rapaz, eu estou tão feliz hoje, porque vocês acabaram descobrindo o Jesus que está disfarçado em sua casa. À medida que você começou a tratar melhor um ao outro, você também foi sendo bem tratado, você foi encontrando razão e motivo para estar em casa. A sua família que era um inferno, hoje é um céu. Por quê? Porque hoje vocês se tratam melhor um ao outro. Moral da história. Tudo, pois, quanto quereis que os outros os façam, fazeio vós também a eles. Esta é a lei dos profetas. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, com muita alegria nos colocamos na Tua presença neste momento. E aqui, Senhor Jesus, pedir a graça de tratar bem todas as pessoas. Não fazer pré-julgamento de ninguém. Tentar suportar o outro do jeito que ele é. E com o meu modo de ser, com o meu modo de tratar bem o outro, vá quebrando a dureza do nosso coração. Senhor Jesus, dá-me a graça de perceber que a minha família tem jeito. Que a minha esposa, que o meu esposo, que os meus filhos têm jeito. E que eu quero colocá-los aqui no Teu divino e misericordioso coração. Dá-me a graça de me comportar bem com todos. Pois aquilo que eu quero que os outros façam a mim, eu quero ser o primeiro a fazer. Tratar bem para ser bem tratado. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.